Eu sou Jabez Fantinelli e este é o programa do site Gente de Sucesso VIP, com muitas novidades para vocês, www.gentedesucessovip.com.br Se inscreva, não esqueça de clicar o sininho e dê sempre seu joinha. Se inscreva no canal. 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 A colunista Susan esteve este ano no Festival do Japão em São Paulo. Fala aí minha querida. Olá, Jarbas. Sou Susan Sasaki, Gente de Sucesso VIP. Fui cobrir o 24º festival do festival é o maior da cultura japonesa em São Paulo, com shows musicais, Ikebana, danças típicas, Miss Nikkei Brasil e Miss Nikkei São Paulo. E estamos comemorando e homenagem os 115 anos da imigração japonesa no Brasil. E aí, então, se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí gente de sucesso VIP, olha com quem eu estou aqui, Paula Gorda, Paula Gorda, você está já com o espetáculo aí em cartaz, fala aí para o público aí. Nós ficamos um mês em cartaz no Cândido Mendes, com o espetáculo Nice na Estrela, e aí devido a, foi muito legal lá, foi um sucesso muito grande, nós estamos indo para o Brigitte Brera agora em quarta-feira às 20 horas, com o mesmo espetáculo. Coisas, poucas coisas repaginadas, mas é praticamente o mesmo espetáculo. Lá no Teatro do Gostiglé, que fica na rua Miguel Lemos, no mês 51, em Copacabana, estou esperando vocês lá, todo mundo. Vamos lá, todo mundo aí, vocês fiquem com a gente. Gente de sucesso VIP. Um beijo. Beijo. E temos um recado do Marcos Vale. Fala aí Marcos. Olá gente, tudo bem? Eu sou o Marcos Vale. Eu queria dizer para vocês o seguinte, eu recebi uma mensagem do Silvio Fernandes, dizendo que está fazendo um musical em homenagem, o que me deixou extremamente honrado com isso. Eu queria, antes de mais nada, ler o nome de todos no elenco, para não esquecer ninguém. Miramar Mangabeira, Marisa Alfaia, Alec Belmond, como o Marcos Vale, Andrei de Alexander, Patrícia Sandorã, Andréa Miranda e Êngel de Castro. E ainda tem o Garibal, que vai estar lá. Então, eles estarão, todas as quintas-feiras do mês de julho, no Teatro Cândido Mendes, no Rio. Então, eu queria agora me dirigir ao Silvio Fernandes, elenco, mais uma vez, super obrigado. Me sinto realmente muito feliz, muito honrado com isso. E desejo muito sucesso a todos vocês. Valeu. A questão social, industrial... E o Gente de Sucesso VIP esteve presente na festa de Santa Sara, o nosso querido Fábio Fabrício Fabretti, e com a presença ilustre da atriz Luzimar Totman. Olá, Jarbas. Olá, pessoal do Gente de Sucesso VIP. Hoje aconteceu aqui, na nossa casa, na Chácara Casa do Céu, a vivência de Santa Sara. Nós moramos num espaço que tem muita natureza, e de um em um mês, ou dois em dois meses, a gente faz um encontro espiritual, que nós chamamos de vivência. E a desse mês foi a de Santa Sara, que é a padroeira do povo cigano, que é comemorada em maio. Ano que vem faremos novamente, mas teremos uma próxima vivência, que vai ser o Encontro do Tarô. Trabalhar a sua jornada interior. Estão todos convidados. Salve, salve. Olá, Jarbas Fontenelle. E aí, amigo? Saudades. Olha, estamos aqui no Fábio Fabrício Fabretti, no evento da Santa Sara Kali. Olha, teve dança. Dancei. Primeira vez eu disse gana. Não é que eu dei conta do recado bonito. Olha, mil. Foi super. Olha aí. Vem aí, não deixa de ver. Um abraço. O cantor Danilo Oliveira, está com música nova. Fala aí, meu querido. Fala, meu amigo Jarbas Fontenelle, top. E todos os leitores do site Gente de Sucesso VIP. Um grande abraço do seu amigo Danilo Oliveira, tá bom? Eu que sou cantor e compositor. Tenho uma novidade pra vocês. Estou lançando a minha música autoral. O nome dela é Ilusão, tá bom? É um forró, um piseiro maravilhoso. Convido a todos vocês pra ir lá conferir o meu trabalho, certo? No meu Instagram, Danilo com Y, underline, Oliveira, oficial. Também tem no YouTube e no Facebook, certo? Um abração pra vocês. Fica com Deus. Tudo começou quando eu te conheci Você me olhando pelos cantos O tempo passou e você mudou Já não era mais o meu amor E agora o meu sonho acabou Você só me enganou Só mentiu e nada mais Vou seguir mesmo assim Eu vou pensar mais em mim E ilusão não traz jamais Guilherme nas teclas Guilherme nas teclas O melhor Está Danilo Oliveira no piseiro Uma pena que acabou, né? Mas eu garantindo sempre que o próximo está cheio de novidades pra vocês E vocês não vão perder, né? Faça seus comentários Que vocês gostariam que abordassem demais Compartilhe nosso vídeo Aos amigos E nos acompanhe nas redes sociais Pra vocês vão ver este vídeo E outros Com muitas novidades Até a próxima Tchau E eu Atriz Luzimar Tottenham Sou Gente de sucesso VIP Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti